Música Fala aí jovens de boas, aqui é o Caixinho e hoje vamos esperar mais um vídeo aqui do canal, mano, vamos que vamos No vídeo de hoje eu vou continuar, esse é o... No vídeo de hoje é o segundo episódio da série de três jogos da Activision Blizzard que você deveria conhecer Eu não sei se vocês conhecem esses games, então talvez você não conheça, mas são jogos incríveis que na minha opinião Vocês vão se divertir demais jogando esses jogos E hoje eu vou trazer aqui pra vocês o Hearthstone, ele que basicamente é o jogo de carta mais jogado do mundo Vocês vão ver o quão da hora é esse game, o que fez eu, que não gosto de guard games, me apaixonar pelo game Cara, eu tô jogando isso aqui diretão e tô achando muito da hora Então sem mais relongas, se você tá curioso pra saber, tá com a mente aberta para conhecer novos games e novas possibilidades Clica no gostei, se inscreve no canal e vem com caixa já, vamos aqui, vamos Bom, então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho do Hearthstone Ele é um game que ele é free to play Ele tá disponível no PC, no iOS e no Android Você pode jogar junto com o seu amigo, você estando no PC, ele estando no celular, no Android Ou você pode jogar no seu amigo, você no Android e ele no iPhone Ele faz um link com a conta da Battle.net, que é o launcher da Blizzard, né Então quando você cria uma conta na Battle.net pra você jogar o seu World of Warcraft, o seu Diablo, o seu Overwatch Ele vai usar a mesma conta para vincular ali e salvar o seu progresso Ou seja, eu consigo jogar aqui no meu computador e consigo jogar no meu celular o mesmo progresso A mesma gameplay Eu jogo no computador e jogo no celular também na hora do almoço E que facilita muito e que aumenta mais ainda a diversão Basicamente eu já vou mostrar como que é a gameplay Mas vou mostrar esses modos que não são os únicos modos Porque depois que você vai jogando, ele vai liberando mais modos de jogo Então nós temos aqui o modo Hearthstone, que é um modo de PvP, né Você pega ali o teu deck e você luta contra outro jogador Que é muito divertido Você tem um campo de batalha onde você vai enfrentar sete oponentes E aí vai ver quem é que vai levar ali o prêmio Ou seja, é um modo Mercenário esse daqui Esse modo Mercenário é um modo PvE Onde ele é bem diferente, uma mecânica de batalha dele do modo tradicional E você vai ganhando algumas cartas, alguns benefícios ali Vai progredindo e você vai construindo essas paradinhas aqui Tem um negócio que provavelmente vai ser construído aqui depois E aí você vai lutando e é uma maneira diferente de lutar aqui Bom, beleza E você tem o modo Aventura O modo Aventura é o modo aonde você vai jogar E conforme você vai lutando, você vai ganhando seus decks Seus conjuntos de cartas Além do modo normal, que esse modo praticar aqui Conforme você joga, você vai enfrentando os heróis E conforme você luta contra esses heróis Cada herói desse aqui vai te dar um deck Com uma habilidade específica Com uma característica específica Então você tem o deck de Mago, de Caçador, Guerreiro, Xamã, Druida Sacerdote, Ladido, Paladino, Bruxo e Caçador de Demônios Todos esses são decks que você vai ganhar E são heróis que você vai lutar ali Você tem que lutar contra eles e vencê-los Para ganhar o deck deles E ter o conjunto de cartas dele Para você lutar contra outras pessoas E contra outros personagens do game também Além disso, você também tem esse modo Que é como se fosse a campanha do jogo O modo Aventura Onde no momento nós estamos em três livros aqui Você tem esses modos aqui Que é livros dos heróis Você tem esse aqui, livros de mercenários E aí você tem aqui Esse modo aqui, cinza de Terralém Onde vai ter outro modo também Que é como se fosse a história, a campanha do game E conforme você vai jogando E conforme você vai desbloqueando Onde tem modo Aventura Vai ficar diferente aqui E lá na frente Ele vai abrir outros modos diferenciados Em vez de aparecer Modo Aventura Vai aparecer como está na tela Para vocês aí Escrito Modos E aí nesse modo Vai aparecer Essa tela aqui Que está escrito Modos Para vocês que estão vendo agora Essa tela aí É essa mesma tela de intro Que está aqui no meu Só que no celular Daí essa tela Para você entrar em Modos Você tem ali Essas quatro opções A primeira opção Sendo Arena Forme um deck de cartas aleatórias E sobreviva a Arena É o segundo modo Aventura Que é esse modo Que eu mostrei para vocês O terceiro duelo Que é quando você construa Seu deck Receba tesouros E vença duelos Isso aí é contra outros jogadores Beleza E tem esse daqui Que para eu desbloquear Eu tenho que ter Um herói no nível 20 É preciso ter Ao menos um herói Nível 20 Para acessar As contendas da taverna Beleza Bem vamos ao que interessa Vamos para a nossa gameplay Vou mostrar uma gameplay Aqui jogando no modo Aventura Para eu tentar desbloquear Mais um deck Eu vou mostrar parte da batalha aqui Vou mostrar mais ou menos Como que funciona Eu já joguei contra o caçador Agora eu vou jogar contra o guerreiro E vamos que vamos Assim que você entra na partida Você vai começar com uma quantidade de mana específica E cada carta Ela tem um número aqui de cima E ela vai gastar uma quantidade de mana Então para eu arrear essa carta Eu preciso de 4 de mana Para eu arrear essa Eu preciso de 1 de mana Para eu arrear essa Eu preciso de 4 de mana Essa primeira rodada aqui É o substituir cartas Onde eu posso trocar Algumas cartas que eu tenho Vamos supor que ali na minha primeira mão Vem uma carta nível 7 Eu venho e te substituo Para ter a chance de eu Trocar ali E ganhar uma carta de nível menor E poder começar a batalha logo no início Eu vou confirmar Porque tem uma Essas cartas Estão Missão de São do meu agrado Bom beleza Assim que eu comecei Já começa com esse meu turno Eu puxo uma carta do meu deck E aqui eu começo com 1 de mana Ou seja Eu só posso botar Uma carta Eu só posso botar A carta que gaste 1 de mana Eu tenho uma carta Que gaste 1 de mana Então Eu vou colocar essa carta No campo de batalha Alguns Alguns Monstros Eu consigo colocar E eles Vêm com uma habilidade Que eu consigo colocar E atacar o meu oponente Meu oponente É esse cara aqui Quando eu chegar Quando eu Ir batendo nele E a vida dele chegar a zero Eu venço a batalha Geralmente Todo monstro Que eu coloco aqui Ele começa assim Você arreia ele Ele meio que fica Em stand-by Ele só consegue Atacar outros monstros Ou atacar O meu rival ali Quando Eu tiver Depois de um turno Finalizei meu turno Agora é o turno dele Bom beleza Isso aqui é uma das habilidades Meu personagem tem uma habilidade De dar dano Eu posso escolher um dano Em um monstro Do meu inimigo Ou no meu inimigo Eu vou escolher No meu inimigo Ele dá dois de dano ali Beleza Simbora Agora meu monstro Já carregou A habilidade dele ali Eu vou estar dando Dano nele ali Beleza E aí ele está baixando aqui E se chegar a zero Eu ganho Bom Você viu que ele jogou ali Uma carta que deu uma habilidade Que ele ganhou dano ali E conseguiu acertar um dos monstros Ele não está abaixando as cartas Porque com certeza As cartas do deck dele São só cartas Com quantidade Grande de mana Você vê aqui Que eu tenho três Banner nessa rodada E cada rodada Que vai passando Aumenta a quantidade De mana Que eu tenho Se eu passar a carta O dedo em cima Da carta Ou se no celular Eu clicar em cima Ele diz o que eu faço Nessa carta Aqui ó Destrua um lacai O inimigo aleatório Essa daqui ó Essa daqui é um monstro E sempre que Um lacai morrer Receba um de ataque Eu vou baixar Essa carta aqui Me sobrou Não Não me sobrou nada de mana Porque essa aqui Me custou três de mana Aqui ó Eu tinha três de mana Fim de rodada Show de cola Ele usou a mesma carta Vai tirar esse monstro Aqui de jogada A mesma carta que ele tinha usado Ele usou ela de novo Beleza Show de bola Bom Aqui fica um histórico De batalha Pra mostrar o que Que aconteceu Beleza Show de bola Bom Agora eu posso Eu vou fazer uma jogada Aqui interessante Esse tem o provocar O provocar faz o que? Faz com que se tivesse Algum monstro No campo de batalha dele E esse monstro Fosse me atacar Em vez de o ataque Vim em cima de mim Ele vem em cima Desse Desse monstro aqui Caras Como é que você sabe? É só passar o mouse Em cima Que ele diz O que a carta faz Só vamos Você vê que eu usei uma carta Ali específica Para estar destruindo Um dos lacaios dele Eu usei uma daquelas cartas Que também faz com que Eu consiga dar dano E olha só que interessante Esse personagem aqui Ele tem 2 de ataque E 2 de vida Esse meu personagem aqui Tem 3 de ataque E 2 de vida Quando eu bato Um no outro E nesse confronto As vezes Eu vou receber 2 de dano E ele vai receber 3 de dano Ou seja Ele vai morrer E eu vou ficar E eu vou ficar com 1 de vida Eu falei errado Ele vai receber o dano Ali Eu vou receber 2 de dano Vai ficar com 1 de vida Não Fiquei com 3 de vida Bom beleza Agora eu posso Bater nele ali Fui de bola Eu tenho mais uma vez Que eu posso Bater nele ali Eu finalizo a minha rodada E espero ali A próxima rodada Bom beleza E se você conseguir Reduzir o dano Do inimigo a 0 Você ganha a partida E nessa parte aqui Como eu consegui derrotar Um inimigo ali Que eu não tinha Eu não tinha derrotado antes No modo ali De treinamento Eu desbloqueei Ele desbloqueei O deck Que ele está usando ali Nesse game Você tem muitos objetivos Que você pode Estar jogando Durante a partida Durante a tua gameplay normal E conforme você vai Desbloqueando Você vai Fazendo missões E essas missões Vão te dando benefícios E aí eu tenho aqui As minhas coleções Que são A minha quantidade de decks As cartas que eu tenho Agora eu já tenho 3 aqui Eu já tenho daquele Que eu acabei de derrotar Esse de guerreiro E eu tenho algumas cartas Que são cartas neutras Que eu posso estar Inserindo nesse deck Posso estar removendo Uma carta de repente Que não é interessante Trocando por uma outra Ou posso estar de repente Ganhando uma outra Carta interessante Por exemplo Essa daqui Eu poderia estar Trocando por uma outra Carta Que já está aqui No meu deck Que está completo Quando eu passo a mão ali Eu posso ver A quantidade de cartas Que eu tenho com 2 pontos Quantidade com 7 Quantidade com 5 Que ele vai gastar 2 Que ele vai ganhar A quantidade de mana Que eu gasto Em cada carta daquela ali Beleza? Eu posso estar vendo ali Dos 3 decks que eu tenho Ah, como é que eu faço Para ganhar mais cartas? Conforme você vai jogando E vai cumprindo objetivos Do jogo Você vai ganhando Os pacotes Os pacotes são esses daqui Que a gente vai abrindo Eu tenho 2 aqui Para abrir Vou mostrar para vocês aqui Olha lá Veio 5 cartas Para mim Nesse pacote Dessas 5 cartas Que eu peguei Uma de bruxo Uma de caçador de demônio Uma de paladino Uma para todas as classes E outra de paladino Beleza? Show de boleto Ah, mas se eu quiser Uma outra forma De eu conseguir deck Tem como? Tem como sim Primeiro você vem aqui No meu diário de missões Onde eu vou vendo Os objetivos que eu cumpri Eu acabei de cumprir Um objetivozinho aqui Colete 3 cartas Diferentes de paladino Cumpri uma missão aqui Ganhei umas paradinhas aqui Show de boleto Conforme eu vou cumprindo As missões e objetivos Eu vou ganhando itens Por exemplo aqui Esse aqui é tipo Uma espécie de passe de batalha Onde eu vou Andando aqui E vou trilhando Essa trilha de recompensas E vou ganhando Alguns itens aqui Esses pacotes que eu abri ali Eu ganhei aqui Quando eu chegar no nível 5 Vou estar desbloqueando Essa carta aqui Show de bola Além dessas missões Desses objetivos Que você vai lutando Você vai ganhando ali Ali você pode também Comprar na loja Você pode vir aqui na loja E na loja Você vai Se você for descendo aqui Tem algumas cartas Pô, mas essa daqui É tudo pago Ok, é pago Só que tem umas aqui Por exemplo Que se você for Nessas aqui Esse aqui é tipo Como se fossem Atualizações Como se fossem expansões Eu posso vir aqui E comprar um pacote Desse aqui Por valores Ou posso comprar ele Com as moedas do jogo Eu tenho 300 moedas do jogo Posso adquirir ele Com moedas do jogo Eu vou comprar Um desse daqui Que é aquele Que eu Acabei de abrir Beleza Vou comprar Três diferentes aqui Vou comprar Esse dos sertões Aqui Porque, sei lá Porque eu achei bonitinho Que é vermelho E vamos comprar Mais um Por quê? Porque eu quero Gastar dinheiro aqui Vou comprar um do Hearthstone Pronto Padrão aqui Beleza Acho que foi de boleta Além desses três pacotes Você sempre tem que Dar uma olhadinha Porque, ó Sempre tem um itenzinho Grátis, ó Ó, grátis Viu? Peguei Encontra no herói Ganhei um herói Ali, tá vendo? Ganhei um verso de carta Beleza Show de bola Aí tem uns pacotezinhos Sempre é bom Dar uma olhadinha Pra ver se não tem Nenhum item grátis aqui Tanto nesse modo Quanto no modo tradicional Vamos nos pacotes Vamos abrir os pacotes Que a gente acabou de pegar Ah, por conta que eu abri Essas partes Daqui eu ganho umas cartas Por conta que eu comprei Esses pacotes aqui Vou abrir esse daqui Ó, peguei uma carta lendária Aqui, ó Do bruxo Aqui, ó Eu peguei uma Do paladino Do caçador de demônio Do guerreiro Do bruxo Aqui também Show de bola Tô pegando as cartas Da hora do bruxo Acho que eu vou jogar De bruxo, hein Então vamos Ó, uma carta lendária De mago aqui, ó Lembrando que além disso Você tem o modo Do fight aqui Que você luta Contra outros caras Eu achei muito interessante Esse game aqui Porque, por exemplo Na live do Hearthstone Você pode pedir Opinião do chat Do que você deve fazer Você bota ali com delay baixo A galera do chat Vai falando O que você precisa De repente Deve fazer Uma decisão Que você deve tomar Sem contar que As pessoas que estão no chat Elas podem pegar O teu ID O teu número aqui, ó Te adicionar Minha ID é essa daqui Te adicionar E aí depois que te adicionar Elas podem fazer duelos Contra você Se você aceitar Você pode jogar Um PVPzinho Contra a galera Que tá no chat Te assistindo Que aumentando mais ainda A interação Entre o chat e você E esse é o Hearthstone Eu faço votos aí Pra que você teste esse game Porque é um game Muito divertido Eu tô apaixonado pelo game Tô jogando E com certeza Eu vou fazer algumas lives De Hearthstone Se você gostou desse vídeo Que você veio no terceiro episódio Ou o primeiro episódio Dessa série Clique nos playlists Que apareceram na tela final Obrigado por ter assistido Valeu, falou E até a próxima E até a próxima